Hoje galera de nós falarmos aqui de The Blacklist aqui no canal de etc já tem muito assunto sobre esse seriado grandioso que é The Blacklist Recentemente até que enfim chegou lá na Netflix a oitava temporada e nós temos aqui várias e várias perguntas de pessoas Se perguntando e perguntando pra mim aqui se realmente a Elisabeth aqui morreu ou não, se ela voltará ou não Fique comigo até o final do vídeo e entenda tudo sobre o que está acontecendo em The Blacklist, nona temporada Vale lembrar galera que nós já tivemos aqui a nona temporada que passou lá nos Estados Unidos O canal de etc fez o resumão aqui de todos os episódios que eu deixei aí pra você no final desse vídeo Então vamos parar de enrolação e vamos falar sobre esse assunto hoje por aqui Fala pessoal, Jonah Air pra mais um vídeo aqui no canal e galera The Blacklist está dando o que falar Várias pessoas já me perguntou aqui no canal de etc se realmente é a Elisabeth que morreu ou não É claro que nesse vídeo aqui conterá spoiler, vamos falar aqui do que aconteceu no finalzinho da oitava temporada Chegou aqui na Netflix e a partir daí várias pessoas me perguntou aqui no canal se realmente a Elisabeth que morreu ou não Olha só galera, já de cara aqui, já de cara ela apareceu sim na nona temporada Vou explicar pra você aqui da forma que a Elisabeth que apareceu na nona temporada E se ela vai voltar ou não na décima temporada a partir desse momento, beleza? Só quero pedir pra você que é novo por aqui, senta o dedo no like, escreve no canal Dá essa força, dá essa moral pro Joe aqui ó, seja bem vindo, seja bem vinda, beleza? E voltando aqui sem enrolação para que você não me xingar, a Elisabeth que morreu no final da temporada de número 8 Que você encontra lá na Netflix, nós temos aqui da primeira a oitava Todas dubladas por lá e a nona temporada do seriado já rolou lá nos Estados Unidos Como eu falei no começo do vídeo e muito em breve, muito em breve não, provavelmente só no ano que vem Nós teremos aqui no catálogo da Netflix, dublada pra você, mas se você pesquisar daquela forma alternativa Você conseguirá assistir essa nona temporada do seriado da blacklist Assim como eu, como eu falei, tem vídeos aqui da nona temporada, beleza? E sem enrolação galera, a Elisabeth Kim realmente morreu Ela voltou na nona temporada, porém a forma que ela voltou foi a seguinte galera Vários e vários episódios nós tivemos aqui a Elisabeth Kim Voltando para aquele finalzinho dessa oitava temporada Que é o momento que a Elisabeth Kim acaba morrendo E realmente galera, ela não irá voltar porque ela saiu do seriado da blacklist A Megan Boney que interpreta aqui a nossa queridíssima Elisabeth Kim Acabou saindo, ela pediu pra sair Se você assistiu toda a oitava temporada, você percebeu que nós tivemos aqui vários e vários episódios Sem a Elisabeth e foi justamente por isso aí, ela estava tentando arrumar sua vida no seriado da blacklist E a partir daí, quando ela conseguiu resolver, realmente ela saiu E a partir daí, eles acabaram matando a Elisabeth Kim Então infelizmente galera, infelizmente nós não teremos mais a volta da Elisabeth Kim A não ser como lembrança, como algum flashback do seriado Ela pode voltar dessa forma, porém não teremos mais a Elisabeth Kim aqui no seriado da blacklist Já que ela morreu e sobre a verdade aqui de quem realmente é o Elisabeth Kim Até esse momento já tivemos aqui mais 22 episódios pra essa 9ª temporada Não foi explicado nada pra gente E galera, já vamos pra mais spoilers aqui da 9ª temporada Fique nesse vídeo aqui por sua conta e risco Porque nós vamos falar um pouco mais aqui do que aconteceu também na 9ª temporada Falarei meio em próxima pra você, beleza? O que aconteceu nessa 9ª temporada foi o seguinte Galera, tivemos aqui vários acontecimentos, várias missões Para cada episódio do seriado da blacklist E a bola da vez, o grande chefão, digamos assim, dessa 9ª temporada Foi o advogado aqui do Raymond Wright, o Mavi O Mavi que estava por trás de tudo Ele que acabou planejando aqui a morte da Elisabeth Kim Se você acompanhou os vídeos do canal aqui de 8ª Você tá por dentro de tudo isso, é claro Então ele que estava por trás de tudo E pra ferrar tudo no final do episódio aqui de número 20 Ele entregou todo o ouro pros caras que o Raymond Wright acabou colocando na prisão Os caras que o Raymond Wright colocava na lista pra força-tarefa Então essa 10ª temporada vai ser em torno disso aí Apesar, galera, apesar dessa grande audiência que nós temos aqui de blacklist Eu acredito que de repente poderemos ter aqui 10 temporadas E se realmente for só 10 temporadas Terão que deixar pra gente a verdade, a verdadeira face aqui, né? Do Raymond Wright Se realmente é o Raymond Wright Se é a Katarina, se é uma outra pessoa Eu acredito que nessa 10ª temporada Irão explorar isso aí Junto com esses bandidos que o Raymond Wright acabou dedurando Acabou entregando que irão pra cima dele A guerra está feita aqui, né? De todas aquelas pessoas que o Raymond Wright acabou prendendo Contra o Raymond Wright Que voltará para a 10ª temporada com tudo isso de acontecimento É claro que o canal de 8ª vai falar aqui da 10ª temporada Então se inscreve aí no canal pra receber os próximos vídeos de The Blacklist Vamos continuar falando aqui desse seriado Casca Grossa Que é de The Blacklist aqui no canal Gosto muito do The Blacklist Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, beleza? Vale lembrar, galera, que eu estou fazendo esse vídeo aqui Porque temos vários comentários de pessoas questionando Que de repente, como The Blacklist É um seriado que mata pessoas e revive pessoas Muda rosto, muda isso, muda aquilo, muda voz A Elizabeth Kim poderia voltar Só que da forma que foi feito, galera Já que a Elizabeth Kim pediu pra sair Ela não irá voltar E eu acredito que essa morte, realmente Essa morte do final aqui dessa 8ª temporada Foi oficial Infelizmente Acabou aqui pra Elizabeth Kim Tanto é que nós já tivemos aqui a 9ª temporada Sem a Elizabeth Como eu falei, né? Ela esteve aqui na 9ª temporada Só como lembrança Só como flashback, beleza? Já tem aqui um vídeo no canal De 8ª Da 9ª temporada Quando vai chegar na Netflix Que eu deixarei no final Pra você dar uma conferida aqui E se tiver mais alguma novidade É claro que eu vou deixar pra vocês Aqui no canal de 8ª Então já se inscreve aí Pra receber essas novidades Que eu estou sempre deixando pra vocês aqui Quero pedir pra você que chegou até esse momento do vídeo Eu sento o dedo no like Dessa moral Dessa moral pro Joe de coração Muito obrigado a todos vocês, beleza? Eu sou o Joe Fui até o próximo vídeo E deixarei pra você aqui A playlist da 9ª temporada Será da Blacklist Pra você dar uma conferida Dá uma maratonada E se você procurar Daquela forma alternativa Na internet Você conseguirá assistir Com certeza Essa 9ª temporada Só que legendada Beleza? Fui Até o próximo vídeo